Olá pessoal, sou o professor Paulo, meia-idade, calvo, estou trabalhando no projeto pré-ENEM da SEC, SEDUC. Vocês me encontram nas redes sociais e o nosso componente curricular é o inglês, a língua inglesa, nosso objeto de estudo. Para hoje nós vamos continuar na ideia de observar o texto, os textos que são do ENEM, esses textos, eles são compostos por cinco tipos de textos variados e nessa variedade nós temos então especificidades que apresentam dentro do texto. Ok? Certo pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, vocês sempre podem reportar para nós e colocar essas questões para que a gente consiga dar um retorno para vocês, especificamente onde vocês têm as angústias e as dúvidas sobre conhecimento, sobre conteúdo, sobre a matéria de inglês. Vamos então verificar que o título para a aula de hoje é quem participou do texto. Em cada texto sempre existe muitas funções no texto e muitos personagens no texto. Alguns personagens, eles não estão diretamente aparecendo no texto escrito, eles estão de maneira subentendida, eles estão em um outro momento do texto. Por exemplo, a pessoa que escreve um texto, ela também é um partícipe, um participante do texto. Ok pessoal? Então, nós vamos observar quem escreveu o texto, ele está escrito em língua estrangeira, está escrito em inglês, vamos observar os personagens que estão no texto, vamos observar a interação que existe entre esses personagens, ok? E qual é a conversa, qual é a tônica, qual é o objetivo daquela conversa e aonde eles querem chegar com aquele determinado tipo de assunto, de conversa, certo? Porque quando tu tem dois interlocutores, que estão conversando, dois personagens, por exemplo, num texto, então nós temos que observar qual é o objetivo e para onde eles irão com aquela conversação que está ocorrendo entre os personagens. Ok? Vamos então adiante, por favor. Referência pronominal. A referência pronominal é pronominal quando se refere a pronomes. O que são pronomes? Pronomes é quando nós temos personagens e ao invés de eu escrever personagens, o João estudava com a Maria. Ao invés de eu dizer o João estudava com a Maria, eu posso usar um pronome, eu vou substituir e vou dizer ele, o João, né? Eu não vou escrever novamente o João, então eu tenho uma referência pronominal, certo? Esse é o título então do nosso enfoque, do nosso estudo, ok? Então, é um dos recursos para dar coerência, tá? Para dar sentido ao texto e para eu não precisar ficar repetindo várias vezes o nome daqueles personagens, eu uso então as referências de pronomes, referência pronominal, certo? Então, sempre estabelecendo essa lógica e ao invés de repetir algo mencionado anteriormente, eu utilizo elementos tais como os pronomes pessoais, ok? Os pronomes pessoais, eles têm um capítulo muito importante, extremamente importante para o estudo de inglês. Não há como eu ler um texto de uma revista, de um jornal, de um tablet, nas redes sociais, não há como eu não fazer a leitura desse texto sem observar que existem pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais em inglês, eles são os seguintes, eu vou ler em inglês e depois, logo após, vou traduzir para as minhas colegas de Libra. Então, I, eu, você ou tu, he, ele, she, ela, it, muito utilizado para objetos, animais e coisas. Esse pronome neutro não existe na língua portuguesa, ele apenas existe no inglês. It, ele, ele, o cachorrinho, ele, o gatinho, ela, a paisagem, eu vou usar o pronome it. We, nós, you, você ou tu. Nesse caso, agora, estou me referindo a vocês. Ou vós, no português mais antigo, eu diria que seria o vós, que se transformou no português moderno em vocês. They, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais. Todos os textos em inglês, sempre vai haver a referência, eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia. It, ela, a guerra. Certo? Então, sempre vão ter, em algum momento, eles vão aparecer explícito, claramente, it, a guerra, it, war, vão aparecer explícitos ou implícitos, através da referência pronominal, do pronome it. Ok, pessoal? Dúvidas, não esqueçam. Nos deem o retorno, nos deem o feedback. Vamos adiante. Os pronomes demonstrativos. Mega importante, super importante. Então, eles são compostos por quatro palavras e significa this, isto, este, esta, para elementos que estão próximos do falante. That significa a tradução aquele, aquela, aquilo. That é para elementos que estão longe do falante. Por exemplo, for example, that camera, aquela camera, that camera, em minha frente, né? Estou falando para câmeras, onde tem, onde está, desculpe, o meu público, o nosso público-alvo, que são os estudantes do Enem para aprovação, né? Partiu passar. Ok, pessoal? Então, assim, esses pronomes também, eles são muito frequentes. Por que que eu estou trazendo essas referências? Porque são palavras que estão extremamente demonstradas em qualquer texto de inglês. Então, são os primeiros capítulos que um estudante, para ele poder fazer uma tradução completa, ele tem que ficar muito atento a essas palavras que certamente vão aparecer nos textos do Enem. This, plural, this significa estes e estas, those, aqueles e aquelas, tá? Relembrando, eu vou escrever brevemente no quadro aqui. Então, this, para elementos que estão próximos do falante. That, para objetos, coisas, referências que estão longe do falante. O plural será this, this é o plural de this. This é para elementos que estão longe do falante. Those é o plural de that, para elementos que estão longe do falante. Então, aqui nós temos uma ideia de singularidade, this, that, singular, este, esta, isto, ok? E o plural, pluralidade, this, those, significa aqueles, aquelas, aquilos não existe, né? Em português, ok? Então, essas palavras, elas são extremamente comuns de aparecerem nos textos em língua inglesa. Pessoal, e obviamente que esses pronomes podem ser substituídos por nomes de pessoas, certo? Vamos adiante, então, por favor. Vamos ver os pronomes relativos. Who, that, which, who. Que significa quem. That. Já havia falado, aquele, aquela. Mas também pode ser o pronome que. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado, por favor. That pode ser aquele, aquela, aquilo. Ou então também o pronome relativo que. Esta é a moça que eu havia falado. Ok? Certo? Daqui um pouquinho eu vou colocar mais alguns exemplos para vocês ficarem mais contextualizados. O que é contextualizado? Quando tu tem aspecto cultural e que tu consegue agregar aos teus conhecimentos e colocar no texto para fazer a tradução. Vamos adiante, então. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos. Who significa quem. What significa o que, qual. Which, quais. Plural. Which, quais. Então, os elementos de referência têm a função de levar o pensamento do leitor, ok? Mencionando alguma coisa que foi dita antes no texto. Aquilo que eu já havia falado para vocês. Ligando as ideias, né? E tornando o texto menos repetitivo através dos pronomes. Um texto pode ser mal compreendido se o leitor não estiver ciente da ligação entre esses elementos. Certo? Então é muito importante que o aluno faça um estudo profundo sobre essas referências pronominais. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Então, os pronomes são palavras que substituem algum elemento que antecede no texto. Certo? Então eu vou colocar alguns exemplos. John has a car. Vou traduzir. John has a car. Significa John, nome de pessoas não traduzimos. Existe uma palavra semelhante, parecida. João, em português. João lembra muito a palavra John. Mas John não é João. E João não é John. São pronúncias que são muito importantes. Ok? Então, fiquem atentos a esses elementos aí. Então, John tem um carro. Essa é a tradução. Ele dirige para o trabalho. Ele dirige para o trabalho. Ele dirige para o trabalho. Certo? Então, ao invés de eu dizer John, eu digo ele. He. Estou me referindo John como ele. He. Aqui nós temos então um quadro com os pronomes pessoais. Subject pronouns. Ok? E a referência deles do singular e do plural. Então, I. I é a primeira pessoa. A tradução é eu. E ele pertence à primeira pessoa do singular. You. You é você ou tu. Nós, gaúchos, utilizamos muito o pronome, a referência pronominal tu. Ok? O restante, todos os outros estados, normalmente utilizam você. Segunda pessoa. He é ele. E se refere à terceira pessoa. Ok? She. It. She. Ela. É terceira pessoa também. Se refere a uma terceira pessoa. Ela, né? De quem eu estou falando, estou mencionando alguma coisa. E it. É usado para animais e objetos. Ok? E fatores climáticos também. Nós usamos esse pronome neutro aí. We. Significa nós. É a primeira pessoa do plural. You. É vocês. Segunda pessoa do plural. E they. Eles e elas. É a terceira pessoa do plural. No português, a frase gira em torno do verbo. Por exemplo. Estudamos inglês. Saí com os amigos ontem. Choveu muito semana passada. Então, observem bem. Se eu retirar o verbo dessas sentenças, vamos ficar assim. Inglês. Vamos ver a primeira. Estudamos inglês. Tira o verbo. Fica em inglês. Qual o sentido disso? Eu preciso de um verbo. Saí com os amigos ontem. Se eu retirar o verbo, eu fico com a sentença. Com os amigos ontem. Vejam como a língua portuguesa é dependente do verbo. Certo? Choveu muito a semana passada. Vou retirar o verbo neutro, né? Chouver. E digo muito a semana passada. Vejam que são ideias que estão completamente atreladas ao verbo. Linkadas ao verbo. No inglês, a frase gira em torno do sujeito. Aí está a grande sacada, a grande diferença. Então, todo o texto vai estar permeado de sujeitos. We study English. Nós estudamos inglês. I went out with friends yesterday. Eu saí ontem com os amigos. Vejam que o sujeito está presente. Referência para o nominal, né? It. It rained a lot last week. Choveu muito na última semana. Então, nós temos então que a frase sempre, ela está em função do sujeito para o inglês. Portanto, não existe oração. Oração, pessoal, é uma frase que tem sentido e está sempre ligada a um verbo. Certo? Não é a oração da religião. Aí isso é um outro aspecto. Oração, quando eu falo em língua portuguesa, é a oração ligada no sentido gramatical da língua portuguesa. Certo? Então, quando uma frase, uma sentença, apresenta uma ideia e ela tem um verbo, está presente um verbo, nós temos uma oração. Então, vamos agir. Não existe oração sem sujeito, indeterminado no inglês. Todas as frases terão sujeito. Vamos ver um exemplo. It's raining. Está chovendo. Ok? It's four o'clock. Quatro horas. Certo? O pronome it não tem valor semântico, não tem sentido. Semântico é sentido, não tem um significado mais amplo. Ok? Ele está ali por quê? Porque toda oração deve ter um sujeito. Certo? Se eu for traduzir, it's four o'clock. Se eu tirar fora o sujeito aqui, eu vou ficar com four o'clock. Nós vamos entender que é quatro horas. E o it? E o it não tem valor. Ok, pessoal? Bom, então, pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, vejam exemplos. He told me to come earlier. Ele me disse para vir mais cedo. Ok? Me, pronome objeto. Quem me disse? Alguém. Ele disse para mim. Ok? Me. Ok? He told me. Stephanie gave them flowers. Stephanie lhes deu flores. Ok? Então, deu flores para quem? Para elas, para eles. Lhes deu. Em português. Em inglês, Stephanie gave them. Ok? Vamos adiante, então. I saw him last year. Eu o vi o ano passado. Eu o vi em português brasileiro, pessoal. Todo mundo. Tu viu ele o ano passado? Tu chegou a ver ela o ano passado? Esse é o português brasileiro. No português oficial, eu o vi o ano passado. Eu vi o ano passado. Eu a vi o ano passado. Em inglês, nós temos I saw him. No caso, him é ele. Se refere a ele, né? A alguém. Certo? Esse, então, é o pronome reflexivo. Outro exemplo. Now I understand it. Agora eu entendo isso. Essa é a tradução. Agora eu entendo isso. Isso é o quê? Se refere a alguma coisa. Algum pronome. Alguma ideia. Outro exemplo. I know all about her. Eu sei tudo sobre ela. Então, pessoal. Em inglês, ela. Ok? Em português, desculpe. Em português, ela. Em inglês, her. Quem é ela? É alguém. É um referente. É uma referência pronominal. Então, dê uma olhadinha, por favor, nesse capítulo das referências pronominais, dos pronomes. Eles são mega importantes nos textos do pré-ENEM. Assim, a função de objeto direto ou indireto. O que é objeto direto e objeto indireto? Objeto direto, por exemplo. He told me. He told me. Disse o quê? Quem diz, diz alguma coisa. Diz para quem? Para mim? Para eu? Estou exagerando, brincando com a língua brasileira. Então, he told me. Em inglês. Certo? Então, o objeto é eu. Ele disse o quê? Disse para eu. Disse para mim. Esse é o objeto direto. Certo, pessoal? Vamos adiante, por favor. Então, aqui nós temos outra tabela do que eu já havia conversado com vocês, já havia explanado. Certo? Onde nós temos, então, os pronomes pessoais, os object pronouns, que têm as suas traduções, né? Ok? Eu vou falar rapidamente, brevemente. Vocês estudem, por favor. Façam as suas anotações no bloco de notas, no celular de vocês. Façam anotações no caderno. Façam anotações variadas. As mais frequentes anotações para vocês pegarem esses macetos aí, que são super importantes. Então, objetos, object pronouns, certo? Pronomes objetos, vamos traduzir assim. Então, me, significa me e mim. You, pode ser lhe, são os pronomes oblíquos do português, né? Pode ser you, pode ser lhe, o, a, para ti, para te, né? A você. Him, him, lhe, o, a, ele. Her, lhe, a, ela. E assim por diante, pessoal. A tabela fica aí para vocês observarem com mais calma. Então, deem uma estudada, por favor, que sempre caem esses elementos aí nos textos da prova de vocês. Adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Possessivo nos lembra a ideia de posse do português, né? Uma ideia de propriedade, ok? Então, os adjetivos possessivos sempre precedem um substantivo. Substantivos são nomes, são palavras, né? Todas as palavras que existem no português são substantivos, né? E, então, os pronomes possessivos substituem o substantivo. Opa, o que é isso? Vamos ver um exemplo assim. This is my umbrella. Esta é minha sombrinha. This is my umbrella. Então, ao invés de eu repetir a tua sombrinha, eu vou dizer yours is in the car. A sua sombrinha está no carro. Então, observe também esse capítulo, por favor. Deem uma lida mais atenta. E vamos ver, então, aqueles pronomes demonstrativos que eu já havia falado para vocês, que eu escrevi no quadro. E vamos aos pronomes relativos aqui. Então, who, what e which. Who é, então, quem. Ok? O que você acha? What. What é qual. O que também. E o it, quais. É o plural. Também, deem mais uma observada, uma retomada nesses capítulos aí que são super importantes. Então, vamos praticar. No trecho, nós temos um texto aqui em inglês. Eu não vou ler todo o texto para vocês. E aí, então, nós temos algumas questões que se referem. Então, it se refere ao website. He, ele, James. His, his significa sua. E a clinic significa, então, o pronome it. Dei uma estudada nesse texto aí, pessoal. Vai ficar lá para vocês. Ah, no YouTube. Façam uma leitura e vejam se vocês conseguem traduzir. Ok? Temos um também, eu trouxe um texto maior, da, da, de 2014. Esse texto aqui é super bonito, muito interessante. Eu vou retomar ele numa próxima aula com vocês. Ok? E, if you can master English, try and rubbish. Ok? Se você quer ter um inglês melhor, tenta usar o inglês globalizado. O que é o inglês globalizado? Que é o assunto do texto. Então, o texto globalizado significa, o inglês globalizado significa aquele inglês que é falado pelas pessoas que não são nativas. Muitos falam inglês e misturam o inglês com outras linguagens. Então, esse autor aí, ele chamou de Glubbish. Muito interessante esse texto. Aí eu marquei vários pronomes, observem lá, por favor, na tela de vocês no YouTube. Observem esses pronomes aí e vejam se vocês conseguem traduzir. Eu fiz a questão específica aqui, tem cinco, considerando as ideias apresentadas no texto, né? Então, qual delas, qual dessas cinco afirmativas aqui do Enem, qual delas é a mais importante para dizer sobre o que que fala o texto? Não esqueçam dos cognatos, né? O que que são cognatos? Cognatos são aquelas palavras que nos ajudam, que são próximas do português. Certo, pessoal? Então, tem uma única alternativa que é a correta para a resposta dessa questão que aconteceu em 2014, dessa questão aí do Enem. Certo, pessoal? Dessa maneira, então, nós encerramos, ok? A nossa aula de língua inglesa. Eu agradeço a presença de vocês. Estou sempre aí à disposição para qualquer dúvida. E não se esqueçam, estudem bastante e partiu passar.